E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal DistroHopper. Bom, inicialmente, só para avisar para vocês, esse é um vídeo que deu problema na hora de gravar. Infelizmente eu comprei um headset Bluetooth no meio do processo de teste, eu acabei testando ele no OBS e desconfigurei as minhas configurações todas lá e no final das contas ele gravou duas vezes a mesma entrada de áudio, então ficou com um eco, ficou um negócio meio esquisito porque não é um eco, ele gravou duas vezes uma vez por cima da outra no mesmo canal com tempos diferentes. Então em alguns momentos eu estava falando certinho, em outros momentos estava falando com um eco, em outro momento tinha um segundo de atraso de uma voz para outra e não dava para entender nada, então infelizmente eu não tinha como soltar o vídeo assim, isso aconteceu com três vídeos diferentes, então esse é um dos vídeos que eu refiz a edição do áudio, tá? E mudou também, obviamente, vai mudar a forma como eu vou editar esse vídeo. Segundamente, eu gostaria de agradecer vocês aí pela compreensão aí, eu fiquei surpreso pela boa recepção do vídeo de religiões, não deu, viu? Mas eu, pô, fiquei muito feliz em saber que algumas pessoas identificaram, outras se solidarizaram com o problema, com a questão, outras entenderam que existe um problema, então, pô, sincero agradecimento e muito obrigado para todos vocês. O brasileiro, ele anda muito bitolado, eu não consigo identificar exatamente de onde surgiu isso, mas não é um problema novo, tá? O brasileiro, ele é muito bitolado mesmo. A gente não aprende a pensar na escola, na escola a gente aprende a decorar, a gente basicamente vai para a escola para aprender a passar em prova e os professores foram treinados aprendendo a passar em prova também e ensinando os alunos a passarem em provas, mas, afinal dos contos, ninguém pensa. Um episódio bem interessante da nossa história foi quando o Richard Feynman, que é um físico, se eu não me engano, ganhou o Prêmio Nobel, ele veio para o Brasil, porque, só para vocês saberem, tá? O Brasil, em algum momento, entre os anos 30 e os anos 60, ele foi um dos países que mais cresceu no mundo. Para falar a verdade, o Brasil cresceu mais do que a China, cresceu nas últimas décadas, tá? O Brasil, ele cresceu demais, desenvolveu demais e começou a chamar a atenção do mundo como potência econômica. Então, Richard Feynman veio para cá, mas foi no Rio de Janeiro, especificamente, que ele foi lá olhar, ver como os alunos de física do Brasil estudavam. E ele não demorou muito, ele percebeu o problema que qualquer um que já passou pela escola e já parou para pensar um pouco no que é a escola no Brasil, já se ligou no problema. Ele percebeu rapidamente que os alunos eram muito bons em decorar coisas, mas eram péssimos em pensar, tá? O aluno brasileiro, na média, ele não tem muito senso crítico, ele não tem pensamento crítico, tá? Ele não tem a vontade de experimentar. Ele vai para a escola e decora, e passa na prova, pega o diploma e segue a vida, vira funcionário público e segue a vida. Sem demérito, os funcionários públicos não me entendam mal. O Richard Feynman, para provar o ponto dele, ele pegou um livro de física no meio da aula, folheou uma página aleatória, colocou o dedo e achou a palavra triboluminescência. E ele perguntou para os alunos que era a tribo de luminescência. Rapidamente, um aluno respondeu para ele, ah, é a luz gerada quando você faz um atrito entre dois cristais. Então, ele perguntou para os alunos, ok? Como eu faço isso? Eles não sabiam como responder. E esse é um processo muito fácil de você fazer, na verdade. É só você pegar um martelo e bater um cristal de açúcar. Com a luz apagada, ele vai acender, tá? Existe todo um... Isso é coisa da física quântica, tá? Não vou saber explicar. Mas essa é a coisa da física quântica. O Richard Feynman é um especialista em física quântica. Então, ele sabia que esse negócio funcionava, ele foi logo no... pegou bem na canela, né? Esse é o grande problema. Por isso que eu acho importante falar sobre coisas que não são só tecnologia, tá? Riscar um pouquinho em política, falar um pouquinho de história. Porque não é porque você usa Linux, você tem que ser burro. Eu acho que você não precisa ser burro, né? Você pode usar Linux e ser um cara inteligente também. Você não precisa ser um cara bitolado. Você pode ter um cara com a mente um pouco mais aberta, não é mesmo? E eu tô sentindo muita falta dessa cultura nos jovens brasileiros, desenvolvedores, evops. Essa galera tá carecendo de cultura, cara. Eu tô percebendo isso e eu não sei de onde veio. Por quê? Por que que a galera topou ficar ali paradinha no seu quadrado e não se dar nada além do próprio quadrado dela? E não entender as implicações de ser uma pessoa tão fechada? Pra mim é um negócio que é bizarro, eu não consigo entender, né? Outro fenômeno interessante que eu percebi nesses dias é que os jovens da tecnologia, os jovens de TI brasileiros atualmente, eles não confiam mais nos hackers, sabe? A galera não confia mais no hacker, velho. Eles tão achando que não tem mais hacker no bagulho, né? Hacker não é o cara que invade o sistema, não. Tô falando hacker no sentido de pegar o negócio, esmiuçar, desmontar, triturar e fazer ele fazer outra coisa. O Brasil sempre teve muitos hackers, e de excelente qualidade. E o brasileiro tá perdendo a fé no hacker. Tenha fé no hacker, cara. Tenha fé no hacker, tá ligado? Não acha que só porque a empresa não fez a coisa de um jeito que não dá pra modificar aquela coisa e fazer de outro jeito, né? Por que eu tô dizendo isso especificamente? Eu vi uma onda de pessoas nas redes sociais em geral falando que o Windows 11 não roda no seu hardware, né? Devo lhes lembrar que o Windows Vista, ele tinha exatamente o mesmo problema. A Microsoft queria colocar o Windows Vista só rodando em máquinas que possuíssem o chip do TPM. E ele obrigava toda a multimídia a passar por esses sistemas de proteção de copyright. Não demorou muito, o pessoal quebrou o TPM do Windows Vista e a Microsoft teve que voltar atrás. Porque a galera começou a distribuir versões modificadas das bibliotecas que faziam esse tipo de coisa. Então ela desistiu da ideia. Agora ela voltou de novo com a o Windows 11, de usar, de só rodar o sistema em sistemas que tem um TPM. E ele não permite a execução em alta definição nem de áudio nem de vídeo. Tá? Então se você pega um vídeozinho pirata, ele não vai passar em alta definição no seu monitor. Se você pega um áudio, um MP3 pirata, você não consegue rodar ele em alta definição na sua saída de áudio. Como ele controla isso? Nossa saída de vídeo já é digital. Então em tese isso já é possível, né? HDMI. E a saída de áudio nossa também é digital. Então em tese também dá pra controlar. Todo o hardware já tá preparado pra esse sistema, mas o software ainda não adotava isso. Então a Microsoft tá tentando empurrar isso pra gente, pra gente parar com as piratarias e só usar vídeos e áudio com DRM, né? E você aí não querendo discutir política, não é mesmo? Bom, vamos dar uma olhadinha hoje aqui no nosso fabuloso PopOS edição Cosmic Desktop Edition, tá? O que que é o Cosmic? O Cosmic é o Environment do PopOS, que é uma seleção de extensões e plugins do Gnome, tá? Ele roda por cima das bibliotecas do Gnome, né? É um novo Shell, né? É um novo Shell. Ele não é necessariamente uma modificação do Shell do Gnome, dá pra dizer que ele é um Shell novo. Ele tá em Alpha, desculpa, ele tá em Beta ainda, então nem tudo tem implementado. Vamos dar uma olhadinha nele. E falando em Windows 11, olha só a cara do nosso amigo Cosmic, né? Não sei quem inspirou quem, imagino que eles se inspiraram no Windows 11, né? Não é possível. Olha só a curiosidade, aqui temos a seleção de línguas e português de Portugal, vem antes de português do Brasil, que é inusitado, né? Porque o Brasil é o país mais importante de língua portuguesa, é o país com maior população e outra letra B vem antes da letra P. Então essa é uma provocação gratuita feita pelos desenvolvedores do PopOS. Se não for, um abraço, Thelmo. Uma curiosidade importante é que quando você compra um computador da System76, ele já vem com o PopOS instalado e com os HDs criptografados, tá? HD criptografado é o padrão da distro, isso é bem interessante. O PopOS sempre foi uma versão do Ubuntu, uma seleção bacana de extensões do Gnome Shell, mas ele sempre foi o Gnome Shell. De certa forma, eles respeitavam o fluxo de design que o pessoal do Gnome Shell criou, mas adicionando ali algumas extensões e outras coisas bem úteis aí para o usuário iniciante, né? Não só na gestão do software, mas também na interface gráfica. Uma outra coisa que é importante a gente ressaltar é que quando um usuário vem do Windows ou do Mac para o Gnome, aquele fluxo, aquela coisa de como eles aprenderam a trabalhar com as janelas e os programas, tudo vai para água abaixo, de certa forma, né? Porque o Gnome, ele tem um fluxo muito específico. Ele te impõe uma forma de você trabalhar com ele e essa história de você ficar só, ficar dependente de extensões para poder fazer o seu desktop ficar parecido com o que você está acostumado, do jeito que você está acostumado, sempre foi uma coisa meio complicada de se fazer. Então o Cosmic, ele vem para suprir um pouco essa, diminuir um pouco esse gap, né? Deixando essa, trazendo o desktop já pronto, configurado, com as extensões todas configuradas certinhas nos lugares certos e com um painel que configura todas elas ao mesmo tempo, né? E você não precisa ficar lá no tweaking do extensão por extensão para modificar os comportamentos das coisas. Isso não é coisa para o usuário, né? Isso é coisa para entusiasta. E o mercado do PopOS é o mercado de usuários mesmo. O problema é que quando você começa a adicionar muitas extensões, você muda o comportamento do Gnome Share. Quando você muda demais o comportamento do Gnome Share, ele perde toda aquela, todo aquele fluxo, né? Que os caras tiveram tanto trabalho aí para desenvolver, aquele fluxo de trabalho do Gnome 3. Então só apresentando um pouco aqui como é que é o ambiente, né? A impressão que eu fiquei realmente é que eles pegaram várias extensões aí da comunidade, fizeram um fork, né? E agora eles estão seguindo um caminho próprio, né? Dash to Dock, dentre outros, dentre outras extensões. Ele tem um lançador também de aplicativos muito parecido com o KRunner do Plasma. Uma curiosidade é que a lista de janelas, ela fica na esquerda, não é uma lista horizontal, tá? Ao que tudo indica, vai ser na vertical mesmo. Por enquanto, o PopOS ainda está se baseando no Gnome 3.38, tá? Em termos visuais, o Gnome do PopOS, ele não me ofende, tá? Eu acho bem bonito a seleção de cores, de ícones. Eu acho bem interessante, eu adoro essa cor, esse ciano, é uma das minhas cores favoritas, então aprovado. Uma coisa que eu achei interessante é que ele colocou o menu de aplicações ali na barra, lá em cima, né? Uma forma interessante de você acessar os seus aplicativos e com um botão diferente do que você acessa as janelas. Um ponto de destaque interessante da Distro é que ela tem um excelente suporte a hardware, né? Incluindo as tão temidas GPUs híbridas. Uma GPU híbrida é um componente que geralmente ele vem acoplado a notebooks para a classe burguesa, que são notebooks mais caros. A GPU híbrida nada mais é do que uma GPU que quando o computador está ligado na tomada, ele aciona uma placa de vídeo dedicada e quando ele está na bateria, ele aciona a placa de vídeo, a GPU interna, né? Que geralmente está dentro do chip do processador. Assim você consegue economizar muita energia. tecnologia. Normalmente, a integrada é chipset Intel e a dedicada normalmente é de GPU NVIDIA, tá? E muita gente tem dor de cabeça com isso. Tem alguns softwares que tentam resolver isso, mas no geral, as distribuições, algumas distribuem essas soluções, outras não distribuem. Uma dica, geralmente as distribuições que não distribuem o código, o driver binário da NVIDIA, eles não tem um bom suporte a esses sistemas híbridos. Mas enfim, é só você ficar de olho. Geralmente Ubuntu, o PopOS, o Manjaro, eles trazem suporte a esse tipo de hardware por padrão. Olha aí a tela de boas-vindas. A gente pode configurar os últimos detalhes aí da nossa instalação. Por padrão ele já vem com várias opções de conexão com o serviço de nuvem. Temos também a tela de criação de usuários e pronto. Além da semelhança indiscutível com Windows 11, o PopOS traz também o desktop funcionando, tá? O desktop funcionando para ter arquivos e diretórios. Uma função que o GNOME 3 desabilitou. E essa extensão que permite a gente usar o desktop como no Windows ou no Mac, ela tem um painel de controle com várias opções, como a gente pode ver. Desde tamanho de ícone, mostrar ou não mostrar ícones de sistema no desktop, o campo de alinhamento, né? Onde os ícones vão ser alinhados e se vai mostrar ou não miniaturas. O PopOS traz também uma bela seleção de papéis de parede. Todos eles muito bonitos e inspiradores. Ele traz também algumas ferramentas bem úteis aí para uso no dia a dia, como por exemplo um gravador de pendrive, formatador de disco externo, esse tipo de coisa. Apesar que o próprio GNOME tem suas ferramentas próprias para lidar com essas tarefas diárias, né? Não sei se tem tanta necessidade, mas na dúvida ele traz as duas opções. Tanto a do GNOME quanto essa opção mais simples. A loja do PopOS traz como destaque uma excelente seleção de softwares para desenvolvimento. Esse é um nicho que a distribuição tenta atacar. O nicho dos desenvolvedores, né? E também poderia ficar atrás o nicho dos gamers, tá? Tem bastante oferta aí de ferramentas e jogos. Por padrão a distribuição vem com os Flatpaks habilitados, tá? Então você não precisa configurar o Flatpak não. Ele já vem configurado na lojinha. Então muito provavelmente você sempre vai ter duas opções de softwares para instalar. Tanto a versão Flatpak quanto a versão nativa do PopOS. Que, como eu falei, por ser baseado no Ubuntu, ela tem um leque gigantesco de opções para software. O que eu acho mais interessante nessa lojinha é que ela mostra o tamanho do pacote que vai ser instalado, né? Então você consegue avaliar bem aí qual opção vai gastar mais disco do que de qual vai gastar menos. Vale ressaltar que, com exceção do Ubuntu, nenhuma outra grande distribuição está usando os snaps habilitados por padrão. Isso é curioso e talvez sintomático. Uma das partes mais interessantes do PopOS é que ele já vem com uma extensão para Tiling Window Manager, tá? Que, inclusive, por curiosidade, né? Essa é uma das novidades do Windows 11 também, né? Mas o do Pop, ele já vinha antes, daí ele funciona um pouquinho diferente. Mas é uma forma bem interessante de você conseguir navegar entre as aplicações na mesma tela. Sem precisar usar o mouse, tá? Eu acho isso vital. Um destaque interessante pro Pop é que ele já vem com... O sistema dele de Tiling é totalmente configurável. Você consegue configurar não só os atalhos, como também algumas propriedades gráficas. É bem interessante, vale a pena conferir. E uma coisa bem interessante e super avançada que tem no sistema de Tiling do Pop é que você pode habilitar o Tiling com o Stacked Windows, tá? Você pode colocar uma janela por cima da outra e ela fica com uma espécie de abas por aplicações. Uma coisa bem interessante... Sabe qual sistema operacional tinha essa função de juntar janelas de forma Stacked? O BOS, né? Hoje, atual, o HaikuOS. Mas o HaikuOS, até onde eu sei, ele não implementou as janelas dessa forma, né? O BOS era dessa forma que funcionava, era bem legal. E no mundo Linux, o Ion, né? Cujo desenvolvedor trancou o código-fonte e parou de falar com a comunidade, instalou o Windows na máquina e começou a virar um ex-usuário Linux. Tem o Notion, que também traz essa possibilidade. Ele é Tiling, mas ele trabalha com janelas do tipo Stacked também. O POS também tem o seu próprio painel de controle para as principais funções do Cosmic. Ela é bem interessante, né? Configura tanto coisas como papel de parede, tema e o comportamento do Dock e dos Workspaces também. O Cosmic também traz para a gente algumas possibilidades bem interessantes para a configuração dos monitores secundários. Coisa que no Gnome sempre foi muito travado, pouquíssimas opções. Na verdade, o Gnome, ele se resume a deixar a tela extra travada e o Workspace só acontece na... A transição de Workspace só acontece no monitor principal. Mas é isso. Esse foi o overview rápido do PopOS. E aí, você usaria essa encrenca no seu computador? Fala para a gente aí nos comentários. Aproveita! Se não é inscrito no canal, já se inscreve. Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. Se quiser contribuir com o canal de forma financeira, segue aí o Pix. Esse e-mail também serve para contato e doações em Paypal. E, claro, nos siga nas redes sociais. Se você me seguiu, te siga de volta, desde que você não seja um chato bolsominion ou frequentador de praias nudistas. Então é isso, gente. Um abração para vocês. Até o próximo vídeo. Falou!